Olá, meu nome é Roberto Monra Médio e o Saber Direito dessa semana é sobre Previdência Complementar. Na aula de hoje nós vamos ver o que são reservas matemáticas, reservas de contingência e toda a mecânica do calculatorial e do comprometimento de reservas dos fundos de pensão. Qualquer dúvida que você tenha sobre essa matéria, sobre as aulas anteriores da semana, você pode mandar um e-mail para nós, saberdireito.just.br, indicando o nome, o professor Roberto Monra Médio, matéria Previdência Complementar. Aqui comigo, novamente, a Ulício, a Tainara e o Tiago, que vão assistir a aula e poder fazer suas perguntas. E nós vamos começar hoje falando, lembrando um pouco da aula anterior, quando nós falávamos da responsabilidade que os gestores têm que ter em relação ao patrimônio dos fundos, porque eles têm que se preocupar com um item, que é a segurança atuarial. É justamente sobre isso, explicar o que é segurança atuarial, e a gente vai ter que explicar o que é cálculo atuarial, que nós vamos falar hoje, explicando o que são as reservas matemáticas dos fundos, a reserva de contingência e o que vem a ser o superávit ou o déficit de cada instituição fechada de Previdência Complementar. Quando você forma o capital, o patrimônio do fundo de pensão é formado pelas contribuições, como a gente explicou, do empregado, que é o participante, e do patrocinador, que é o empregador do participante. Essas contribuições, que não são individualizadas para aqueles planos, para aqueles fundos que trabalham com benefício decidido, porque no caso do empregador, a contribuição é calculada em cima do total da folha de pagamento. Não há um depósito individualizado em cada conta de cada contribuinte, de cada participante. O participante arca como a parte, até a emenda constitucional, que alterou a mecânica dos fundos em 2000, não existia mais, não pôde mais haver uma contribuição maior por parte do empregador em relação ao participante, ao patrocinado, e as contribuições tiveram que ser igualitárias. Isso, lógico, valendo para os fundos de pensão, que são ligados a estatais. Aqueles que são ligados a instituições privadas, como é o caso da Fundação Lódia, da Fundação Bayer e outros institutos de fundos de pensão de empresas privadas, isso passa a ser negociado entre o patrão e o empregado. Mas, no caso dos estatais, fica vedado o aporte de recursos do empregador em valor maior que aquele expendido pelo empregado, pelo participante. A administração dessas reservas é uma questão que merece um estudo à parte. No caso da presidência complementar aberta, como nós dissemos, as entidades que visam lucro e que administram esses institutos, podem fazer um investimento dentro dos limites de lei, mas eles podem até ter uma agressividade um pouco maior. Mas, todo o resultado vem de aplicações financeiras. No caso dos fundos de pensão, existe também uma carteira extremamente importante e que, no último ano, foi responsável por fazer com que os fundos de pensão não atravessassem problemas diante da crise europeia e, principalmente, do vaizem das bolsas, que é o fato de elas terem uma carteira imobiliária muito grande. O que aconteceu aí? Nós tivemos há uns 10, nos últimos 10, 15 anos, uma valorização imobiliária muito grande, principalmente nos últimos 6 anos. Essa valorização imobiliária fez com que os ativos que os fundos tinham imobilizados e imóveis se valorizassem de sobremaneira. Praticamente todos os fundos fizeram reavaliação de ativos e, com isso, puderam compensar a baixa rentabilidade que fizeram, ou no vaizem da bolsa, ou, principalmente, nas aplicações de renda fixa, porque a redução na taxa de juros provoca uma queda no resultado do dinheiro aplicado em CDB, CDI e aplicações financeiras que não sejam de renda variável. Pois bem, essas aplicações imobiliárias também têm um contratejo. Os fundos de pensão, quando investem em alguma coisa, não se limitam a comprar ações sem direito a voto, as famosas ações preferenciais. Os fundos de pensão participam ativamente na gestão das empresas na qual eles têm capital. Isso se deve até uma necessidade porque, se preocupando com a segurança atuarial, é preciso participar ativamente da gestão das empresas que pagam dividendos que são vertidos para as reservas matemáticas. Então, como acontece com a PREVI, por exemplo, que é o maior fundo de pensão brasileiro, toda participação que ela tem em empresas como a Embraer, privatizada, como o terminal de contêineres do Porto de Santos, a PREVI tem representantes dela nos conselhos de administração e tem uma participação ativa no grupo que controla essas empresas. É preciso deixar claro que isso é essencial para você se preocupar com a questão da segurança atuarial. O fundo não é um mero investidor, um mero especulador que aplica na bolsa e fica esperando ela valorizar para poder vender e comprar mais. A mecânica de participação dos fundos na bolsa de valores não é tão rápida quanto a dos mero aplicadores. Quando um fundo de pensão se movimenta no mercado de capitais, juntamente por causa do peso que as suas reservas têm, porque eles têm muito mais dinheiro para aplicar que qualquer espécie de aplicador em qualquer país, os fundos de pensão podem provocar uma corrida, que muitas vezes vai fazer com que desvalorize o seu próprio patrimônio. Então é preciso muito cuidado. Os fundos de pensão têm um comportamento na bolsa de valores que não é o de compra e venda apenas para fazer negócio, mas o de investimento de curto, médio e longo prazo, consolidando posições principalmente. Para quê? Para guardar o resultado ao longo de um tempo e, na média, ter um resultado positivo sobre as reservas matemáticas. Dificilmente você vai ver um fundo de pensão, a menos um pequeno que tenha uma carteira fácil de ser administrada, que seja especulador na bolsa. Isso realmente pouco acontece. Você não tem fundo de pensão tendo lucros astronômicos imediatos na bolsa, até porque não é esse o papel. Quando a gente falou na última aula, na pergunta da Tainara, do papel dos fundos no desenvolvimento econômico brasileiro, era justamente isso. Quando eles entram para movimentar o mercado de capitais, eles não podem entrar como especuladores. Eles entram para dar estabilidade ao mercado. E aí o seu papel é justamente de marcar posições de longo prazo em relação à sua participação nacional. E, principalmente, participar justamente na gestão dessas empresas na qual eles são investidores. Porque essa é a preocupação. A empresa também tem que ter bons resultados para que, além do valor de patrimônio imobilizado em ações, você tenha dividendos que possam ser somados às reservas matemáticas que vão pagar os benefícios dos seus participantes. Mas o que é a reserva matemática? Ela não é apenas a soma das contribuições de participantes, mais patrocinador, e o lucro, os dividendos, tudo que vem como receita financeira daquilo que é aplicado do seu patrimônio. A instituição Fundo de Pensão, como acontece também com algumas, tem outras carteiras autorizadas pelo Instituto da Secretaria de Previdência Complementar, que hoje é vedado, mas tudo aquilo que existia, que a gente chama de pré-lei complementar 108, no sentido de que o fato de que essas carteiras não precisam ser fechadas por força da nova lei, que são financiamento imobiliário. A Previ tem uma linha de financiamento imobiliário, outros fundos de pensão grandes também tem, em relação ao seu participante apenas, empréstimos consignados na própria folha de benefícios, isso apenas para os aposentados, porque a Previ, a Previ, o Porto, a Funfeste, a Petros, tem essa possibilidade, você pode, o participante assistido que recebe por mês, faz uma solicitação de empréstimo consignada a um juros bem mais baixo, com o próprio fundo de pensão. Tudo isso passou a ser reprimido pelas leis complementares 108 e 109, mas não precisou ser eliminado para aqueles que tinham essas carteiras antes da edição da lei. Esses fundos grandes, que têm até essa mescla de benefícios para os seus participantes, eles têm características muito definidas. São os fundos de pensão que, com grandes recursos, fazem investimento no setor produtivo. Até pouco tempo, a Funfeste era dona de uma grande rede hoteleira, que depois ela se desfez. A Previ teve investimentos verificados, por exemplo, na costa do Saurito, na Bahia, na construção de resorts. Isso é normal acontecer com um fundo que tenta distribuir as suas aplicações e tem alguns investimentos pouco lucrativos. O que não pode acontecer, e isso é o mais importante, é comprometer a segurança atuarial do fundo. Ou seja, aplicações de alto risco são absolutamente vedadas aos fundos de pensão. Eles jamais podem fazer aplicações de alto risco. Algumas delas são aquelas que mais vendem no mercado. O banco, os fundos de pensão, não podem fazer isso. Fazer isso, autorizar isso, pode resultar em punição aos seus dirigentes. Não importa o resultado final. Ele colocou em risco as reservas matemáticas, que vão pagar o benefício dos participantes, que são a finalidade, o objetivo, o fim dos fundos de pensão. Além da reserva matemática, existe um outro tipo de reserva que os fundos têm que constituir. E essa reserva tem uma função muito clara também. Chama-se reserva de contingência. Tem algumas coisas até curiosas do porquê essa reserva de contingência é feita e cuidada da forma como é. E qual é a sua utilização. O que também desmistifica algumas negativas de concessão de benefício dos fundos que acabam sendo derrubadas na justiça. Uma delas é o fato da pensão por morte. Existe uma tendência em categorias profissionais, em que a renda mensal é muito grande, o poder aquisitivo é muito grande, que existe um descompasso de idade entre o titular do benefício e a pensionista. Algumas vezes até do segundo casamento ou do terceiro casamento. Então você parte de um calculatorial em que uma pensionista tem uma sobrevida em relação ao titular do benefício de 10 anos, por uma sobrevida que vai de 40, 50 anos. Esse tipo de problema, os fundos dizem que podem até quebrar por causa disso, se balela. Isso não vai acontecer. Porque a própria lei se encarregou de criar um mecanismo que o fundo vai utilizar para evitar esse problema. Mesmo que o titular com 80 anos tenha casado com uma mocinha de 20 anos de idade e a deixe viúva, não há problema nenhum, porque a reserva de contingência se destina exatamente a isso. Quer dizer, a sobrevida, o aumento da expectativa de vida da pensionista ou do dependente não vai criar problema ao fundo, porque ele já é obrigado a ter uma reserva, constituir uma reserva para pagar exatamente isso. Da mesma forma, é da reserva de contingência que sai o cumprimento das determinações judiciais em ações que os participantes movem contra os fundos, ou de revisão de benefício, ou de diferença de resgate de contribuições, mas é dessa reserva que sai o dinheiro para tudo aquilo que não foi previsto no cálculo atuarial. É justamente da soma dessas duas reservas, da reserva matemática e da reserva de contingência, que eu passo a trabalhar com a apuração daquilo que eu chamo de déficit ou superávit do fundo de pensão. Não tem como você apurar um fundo de pensão, ele não tem lucro ou prejuízo. O que ele trabalha é na situação de déficit ou superávit, porque ele não leva em conta só o regime de caixa. O que é o regime de caixa? É o dinheiro que entra e sai. Como ele está falando de reservas, e para apurar superávit o seu déficit, eu tenho que me atentar para o comprometimento das minhas reservas, hoje e amanhã. Por isso que existe uma coisa, um elemento que entra no cálculo, chamado comprometimento atuarial. O comprometimento atuarial, que é calculado de acordo com aquilo que um fundo tem de compromissos a cumprir em regime de caixa e a cumprir no futuro, é justamente essa reserva matemática, somada à reserva de contingência, que pode chegar até a 25% do valor da reserva matemática, que vão determinar que o valor acima disso seja exatamente fixador do superávit ou do déficit. É justamente aí que eu trabalho. Por isso que você começa a entender que um fundo de pensão pode ser necessitário, mesmo tendo altas reservas e tendo reserva de contingência. Se eu não tiver na reserva de contingência o suficiente do mínimo estabelecido em lei, ou não tiver na reserva matemática, incluído o meu comprometimento atuarial para o futuro, eu tenho um déficit. Isso é muito importante porque o fundo de pensão não pode ter déficit e superávit por períodos prolongados. Por que isso? Porque ela não é da sua natureza. O fundo de pensão tem que estar adequado às suas necessidades. Se ele tem reservas muito grandes, se as suas reservas ultrapassam todos os limites que a lei impõe, você tem uma situação de superávit. Essa situação de superávit não pode ultrapassar três períodos seguidos. Quando ela chega no quarto período, seguido de superávit, o fundo é obrigado a tomar algumas medidas. Ou ele reduz a contribuição do participante e do patrocinador. Ou ele passa a pagar abono no benefício, sobre o nome que cada um achar que tem que colocar. Alguns chamam de abono pecuniário, outros chamam de abono especial, outros chamam de benefício especial. O que importa é que esse abono, que tem característica temporária, ele não pode incorporar o benefício. Não é reajuste de benefício. Porque a situação superávitária não é uma coisa estável. Ela pode virar déficit em quatro ou cinco anos. Então, para isso, o fundo de pensão implanta esse benefício temporário, enquanto a situação de superávit perdurar. Digamos que essa situação de superávit se perdure, acabe durando dez anos, doze anos, o fundo vai eliminando as contribuições e pagando cada vez mais abonos para os participantes. Por que isso? Porque ele não pode ficar acumulando reservas. Ele não pode só acumular receita. Por quê? Porque o fundo de pensão não é o fim em si. A finalidade da existência dele é o pagamento de benefícios. A lógica dos fundos de pensão é de que a reserva se extingua quando morrer o último participante. Com essa lógica, eu não poderia ter uma acumulação infinita de reservas, criando um monstro superpoderoso de um fundo de pensão muito maior que os seus participantes. Isso seria inadmissível. Por isso, a situação de superávit constante gera cada vez mais benefícios para os participantes e para o próprio patrocinador, que vai deixar de pagar a contribuição que lhe é devida na condição de patrocinador. Essa situação ocorre hoje, por exemplo. Novamente, a Previ é sempre um exemplo, porque ela é o maior fundo. Então, tudo que pode acontecer com o fundo de pensão, obviamente acontece com ela. A Previ não cobra a contribuição nem do patrocinador nem dos participantes já há alguns anos e agora começa a pagar benefício especial para eles. Por quê? Porque é uma situação superávit confirmada e mantida ao longo de mais de uma década. Então, ela não pode acumular só reservas. Ela tem que repartir esses excessos, esses excedentes, com seus participantes e com o patrocinador. Isso não acontece na maior parte dos fundos, que sofrem não só a questão da crise, a redução da taxa de juros, mas também buracos atuariais, como na última aula. Vocês lembram, eu falei da Petros, que teve um cálculo atuarial feito na década de 70, levando em conta um crescimento exponencial da Petrobras, como sua principal patrocinadora, e levando em conta o tamanho e a expansão do grupo Petrobras. Isso não aconteceu. Essa expansão do quadro de funcionários, que geraria um número de participantes ativos maior e contribuindo para o Petros durante um tempo maior de vida, não ocorreu. Porque a empresa terceirizou uma série de atividades e isso reduziu o seu quadro de pessoal, ou pelo menos reduziu a expectativa de aumento de quadro de pessoal. Isso provoca um rombo no cálculo atuarial. Porque, como eu disse, não existem reservas individuais num benefício de benefício definido, num plano de benefício definido. Existe um cálculo sobre a flora de pagamento e, a partir do momento que eu começo a romper com o cálculo atuarial do que eu deveria ter de reserva para fazer frente a esses benefícios, eu tenho um sério problema em relação ao meu comprometimento atuarial. Eu não tenho a entrada de novos participantes, portanto, eu tenho uma redução da minha expectativa de contribuição ativa e não consegui constituir reservas suficientes para fazer frente ao compromisso que eu tenho com aqueles já aposentados e os que vão se aposentar nos próximos anos. Então, aí eu posso ter uma situação necessitária, mesmo com reservas altas. As reservas são altas em função das contribuições, mas o meu comprometimento atuarial e a minha reserva de contingência necessária não conseguem atingir a sua finalidade, não conseguem atingir os números mínimos que a própria lei se pula. Então, aí nesse momento eu tenho uma situação de déficit que, maior ou menor, não pode também durar mais do que três anos. Sob pena de se chamar, participantes e patrocinadores, a cobertura desse déficit. Seja através do aumento de contribuição ou redução de benefícios temporários, como os abonos que tenham sido eventualmente conseguidos numa época de superávit. Uma outra coisa em questão aí é a seguinte. É solidária a cobertura do déficit, quando esse déficit é algo que você não atribui responsabilidade a ele. E quando ele faz parte apenas da reserva matemática. Quando eu começo a falar de passivo atuarial, eu volto para a aula anterior, quando eu disse que o passivo atuarial é aquela dívida que, no início do fundo, o patrocinador tem em relação aos seus funcionários, que são sócios fundadores de fundos de pensão, ou participantes fundadores. Essas pessoas que já estavam em, eram consideradas aposentáveis, porque tinham pouco tempo para contribuir, ou até já tinham tempo para a sua aposentadoria, conseguiram entrar nos planos e podiam, e podiam amparar-se por lei, se o patrocinador assumisse a responsabilidade pelo aporte das reservas necessárias para o seu pagamento. E foi exatamente o que aconteceu. Por isso, isso gerou um passivo atuarial que não se confunde com a reserva, não se confunde com os comprometimentos, mas se fica por conta exclusiva do patrocinador. Só ele é responsável por esse passivo atuarial, não o participante. Isso é preciso deixar claro. O participante só é chamado à responsabilidade, no caso do déficit corrente, e não do passivo atuarial, que é de responsabilidade única e exclusiva do patrocinador do fundo. Esses aportes que são feitos pelo fundo, em relação, pelo patrocinador, em relação ao passivo atuarial, eles são incorporados imediatamente à reserva matemática. Mas, como eu disse, o cálculo atuarial, ele é considerado tão complexo, justamente porque ele separa o que é reserva do passivo atuarial, a de vinda do passivo atuarial, e o que é reserva para constituir benefícios futuros. O cálculo atuarial leva em conta um fator que, no Brasil, tem mudado a cada 3, 4 anos, que é a expectativa de vida. Ela representa um avanço, sem dúvida nenhuma, de toda a sociedade brasileira. O brasileiro hoje vive mais, vive melhor. Agora, a questão é, como adequar a previdência, seja ela social, seja ela previdência complementar, a uma expectativa de vida cada vez maior. O cálculo atuarial, ele não leva em conta apenas as contribuições vertidas, a conta de concessão do benefício. Ele tem que levar em conta quanto tempo esse benefício será pago. Isso é o mais importante. Uma coisa é calcular que alguém tem 5 mil para receber de benefício aqui e não disser. Não entrar no cálculo, quanto tempo essa pessoa vai pagar. Você não sabe quanto você precisa ter guardado para poder me pagar esse benefício. Eu tenho que ter uma expectativa de vida, eu tenho que ter uma expectativa de tempo de pagamento daquele benefício. Aí eu consigo definir, justamente, o comprometimento atuarial. Porque eu estou falando de futuro quando eu falo de comprometimento atuarial. Quem é que faz esse tipo de conta? É o cálculo atuarial. Ele é que me demonstra quanto tempo eu vou ter que pagar aquele benefício. E aí eu vou substituir o benefício, na verdade, eu levando em conta a expectativa de vida. Quando criaram o fator presidenciário na presença pública, na verdade, se tentou mais ou menos adequar, usar o mesmo princípio de cálculo atuarial no INSS, na aposentadoria pública. Mas ele já existe desde o início, por ser absolutamente necessário. E por fazer a partir, ele ocorre a partir de constituição de reservas, eu preciso ter a expectativa de vida como elemento de cálculo atuarial. Senão, eu não consigo trabalhar. Senão, eu não consigo prever qual será o grau de gasto do fundo em relação àquela reserva acumulada. Como é que um fundo de pensão aplica as suas reservas acumuladas? Como é que ele determina? Ele pode aplicar tudo na bolsa? Ele pode aplicar tudo no banco? Ele pode aplicar tudo em imóveis? Não. Os limites são fixados através de normas infralegais, tanto do Conselho Monetário Nacional, porque aí, vocês vejam, que sai do âmbito só do Ministério da Previdência Social e vai também para o âmbito do Ministério da Fazenda. Porque nós, então, estamos falando só de benefícios. Nós estamos falando do importante papel que o fundo tem no desenvolvimento econômico. Então, é o Conselho Monetário Nacional que determina também os limites de aplicação dos fundos de pensão em relação, principalmente, à renda variável. Se você permitisse que os fundos investissem só na bolsa, você teria uma ciranda aberta. Você teria os fundos de pensão transformados em visapostadores. Isso não pode acontecer. O papel do fundo de pensão não é acumular riqueza, é garantir o pagamento da aposentadoria dos seus participantes. Então, você não pode permitir que uma instituição possa entrar no mercado financeiro fazendo o que ela bem tem, trabalhando do jeito que ela quer. Ela tem que ter limites para isso, levando em conta, como sempre, o fato de que ela precisa manter a segurança atuarial. Ela tem que manter as reservas que se cria para o pagamento do benefício dos seus participantes. Esses limites que são fixados de acordo com o interesse, e aí entra o interesse do Estado, se o Estado precisa movimentar as bolsas de valores no momento de crise, ele chama os fundos de pensão para isso, aumentando seus limites de investimento. Se o governo, em contrapartida, precisa vender títulos da dívida pública, precisa se endividar, e para isso ele normalmente aumenta a taxa de juros, ele chama os fundos para a renda fixa. E se, em contrapartida, ele tem projetos econômicos, de parcerias públicas e privadas, que são importantes, que são relevantes, e são muitas vezes parte de política de Estado, ele também chama os fundos de pensão. Isso aconteceu de forma generalizada num determinado momento na história política brasileira, que foi, a partir do governo Collor, o processo de privatização das estatais. É muito fácil falar de privatização como passão da iniciativa privada, quando, na verdade, os controladores de muitas dessas empresas privatizadas são fundos de pensão de estatais. Quer dizer, não é bem capital privado, é capital que vem também do Poder Público. Os fundos de pensão se tornaram essenciais nesse momento, como os grandes maestros dos consórcios que possibilitaram a privatização dessas empresas estatais. Dessas empresas estatais privatizadas naquele processo que começa em 1991 e vai até o primeiro mandato do governo Sérgio Meio. Nesse período, com a funda das empresas e a transferência do controle do capital para os fundos de pensão dos estatais, isso teve uma mudança na forma de aumentar a receita desses planos. Por isso que a grande maioria dos bens administrados se tornou superavitária. Os mal administrados caíram num déficit profundo por conta de maus negócios. Como a gente falou também na aula passada, a FUNCEF teve problemas de caixa muito profundos alguns anos atrás. A mesma coisa aconteceu e ainda é uma situação que não foi totalmente resolvida em relação ao PEPs. A gente sempre cita os três maiores, porque quando eles espirram, o mercado sacode. Esses fundos são capazes de mexer com a economia. Você imagine o absurdo de capital que eles geram em relação às bolsas de valores ou à economia em geral, o que significa quando um fundo desse apresenta problemas de qualquer espécie. Por isso, a gente precisa muito cuidado, não só na administração dos fundos, mas como na divulgação de notícias, sejam elas verdadeiras ou falsas, desses fundos que podem provocar um abalo tremendo no mercado financeiro. Não só no mercado de ações, mas inclusive no mercadinho da FIT. Se você abala a credibilidade de bancos ou abala a credibilidade de investimentos, você tem um abalo na economia como um todo. E os fundos de pensão são capazes, sim, de produzir um estrago muito grande se a sua estrutura for abalada. Se a sua credibilidade e o seu papel de investidor absoluto começar a ser questionado ou quebrado. Mas também é preciso colocar uma distância nítida entre banco e fundo de pensão. O papel dos fundos, como eu disse, é de manter a estabilidade do mercado para garantir a segurança do pagamento das aposentadorias complementares. Um banco visa só o lucro. Ele não tem que se preocupar com a segurança de ninguém, a não ser dos seus próprios acionistas. Então, é preciso separar os dois. A forma como esses dois atores do mercado financeiro atuam e a legislação deixa isso bem claro. Por isso, ela atribui ao Banco Central a fiscalização dos bancos, de forma exclusiva, e o Conselho Monetário Nacional se limita a determinar os limites de aplicação do fundo de pensão. Mas quem o fiscaliza é uma entidade que faz parte, ou melhor, do ramo, que é, hoje, a PREVIC, substituindo a Secretaria de Previdência Complementar, e quem faz as normas gerais de conduta é o Conselho Geral da Previdência Complementar, que é ligado ao Ministério da Previdência Social. Ao contrário daquele mercado dos institutos abertos, como eu tinha passado para vocês, já na segunda aula, quando a gente falava dos bancos e das seguradoras que administram esse tipo de benefício. Os limites de aplicação da regra da matemática são extremamente rigorosos. Mesmo que os Estados, através de normas intralegais, que mudam de acordo com o interesse, principalmente entre os Estados, o descumprimento é uma coisa seríssima em relação aos administradores, aos gestores do fundo. Com a mesma pergunta que eles me fizeram na aula anterior, em relação à responsabilidade dos gestores, eles são extremamente presos a esses limites. Eles não têm muita liberdade. Mas é justamente na aplicação que o gestor desempenha o seu papel mais importante. E é aí que a gente tem que ter cuidado na escolha dessas pessoas. Isso é um ponto também que melhorou muito nos últimos tempos, com algumas imposições legais. Durante muito tempo, os diligências desses fundos de pensão foram nomeados pelos critérios não técnicos, ou seja, critérios políticos. Muitas vezes não tendo ligação nenhuma, nem com o ramo e nem com a empresa mesmo, patrocinadora. Mas os políticos, meramente, cobrindo por questões políticas. Isso causou vários prejuízos. Alguns que até hoje não se recuperaram, nos falam na aula passada do Porto, que foi administrado de uma forma, no limite da irresponsabilidade, e está hoje enfrentando uma série de dificuldades que, com certeza, não vai ser liquidado, porque tem muitos créditos a receber, mas causa preocupação a uma categoria profissional no Brasil inteiro, que contribuiu para ele por 15, 16, 20 anos, e agora vê o seu benefício ameaçado. A principal mudança que as leis complementares que os 109 trouxeram foi justamente a profissionalização da administração do fundo de pensamento. Isso é algo importantíssimo. É preciso profissionalizar os gestores. Em qualquer país desenvolvido que tenha a Previdência Complementar forte como elemento organizador da economia, principalmente Estados Unidos e Inglaterra, os gestores de fundo não são elementos políticos. Os gestores do fundo são profissionais do ramo. Gente do mercado financeiro, gente do mercado previdencial, gente que conhece a legislação e conhece principalmente as áreas de mercado e que pode ser cobrada por ter esse conhecimento. Porque é justamente o conhecimento que dá condições de ser cobrado cada vez mais. E ainda cobrado, quem não sabe? A partir do momento que a lei estipula e obriga a contratação de gente competente, de gente profissional, você reduz o medo, você reduz os riscos de que esses fundos sofram uma ingerência política maior do que aquela que já sofrem de forma natural. Sofrem porque estão ligados a estatais, sofrem porque estão ligados a entes políticos, que são os seus patrocinadores, que também dependem de vontade política. Teria que se fazer uma limpeza completa na nossa cultura política para acreditar que a gestão dos fundos fosse 100% profissional. Mas ela chegando em 60% ou 50%, já está ótimo. Ela chegando naquilo que a lei determina de gestores profissionais para atuar no mercado, já está ótimo. Porque você reduz muito a possibilidade de que desastres, como já aconteceram em relação aos fundos de atenção, continuem acontecendo. Uma outra coisa que é preciso também deixar claro é que, por mais penalidades que eu tenha em relação a quem administra esse patrimônio, se eu não torná-la eficaz, se eu não torná-la efetiva, eu estou dando um brinde à impunidade. E o brinde à impunidade é a manutenção do ferrado. É preciso, sim, fazer uma mudança legislativa. É preciso, sim, tratar o mercado da previdência complementar como de alto risco para o desenvolvimento econômico. Por quê? De alto risco é porque ele é absolutamente necessário. E se ele é absolutamente necessário, eu não posso simplesmente trabalhar com rédea solta. Eu tenho que ter a rédea curta e a rédea curta, nesse caso, é a lei. Mas eu tenho que fazê-la ser cumprida de forma efetiva. Então, se eu não tiver uma responsabilização efetiva dos gestores por os seus atos praticados, eu não vou conseguir ter a possibilidade de brigar, como a gente discutiu também na última aula, na autorização dos fundos de pensão brasileiros, poderem investir no exterior. Poderem fazer o que fazem os fundos americanos, ingleses, holandeses, franceses, de investir no mundo inteiro. E assim, aumentarem os seus ganhos. Porque, vejam bem, eles trabalham em economia mais estáveis que a nossa. Eles trabalham com taxas de juros menores que as nossas. E como é que eles conseguem a rentabilidade? Conseguem a rentabilidade operando, podendo operar em mercados vantajosos, que são sempre os mercados. dos países de desenvolvimento. No Brasil, essa autorização ainda não existe. Já começa a ser discutida esta possibilidade. Mas é preciso que junto com a autorização, venha a obrigação. eu não posso autorizar o investimento estrangeiro, o investimento de maior risco, se eu não tiver ao lado uma mudança na legislação que me possibilite e impedir que os fundos sejam prejudicados, não por erros de cálculo de investimentos, mas por investimentos fraudulentos, ou investimentos que vivem tirados do mercado brasileiro, o capital desses fundos, e comprometer a segurança atuarial das reservas matemáticas que se destino ao pagamento dos aposentados. Como eu disse, a finalidade do fundo, em primeiro lugar, é pagar os benefícios aos seus participantes. Depois, vem todo o resto, inclusive, auxiliar na economia brasileira. isso é uma inversão daquilo que foi feito quando essa ideia do nosso sistema de previdência foi criada. Era primeiro ajudar a economia, depois cuidar de benefícios. Como eu estava criando fundos recentes e nenhum deles enfrentava problemas, porque eles só arrecadavam, só começaram a ter concessão de benefícios. Depois, essa falsa ilusão, essa falsa preguiça funcionou. Agora não funciona mais. O que é essencial do fundo de pensão é o pagamento de benefícios. Essa é a atividade fina. Todo o resto vem depois de garantida a segurança atuarial. Uma outra mudança muito importante que as leis complementares 108 e 109 trouxeram à questão do sistema de previdência privada brasileira foi a de impor também que os... aumentar a participação do nível de influência dos participantes na gestão do fundo. Como a gente falou aqui, muitos deles elegem diretamente os seus diretores e os membros do Conselho Liberativo e do Conselho de Estado. Esse avanço que, como eu disse, no caso dos grandes fundos, não representou um avanço muito grande, mas, para a maioria dos fundos menores, foi praticamente uma outra realidade, porque eles não podiam escolher representantes muito menos pelo voto, muito menos fazendo uma indicação direta, mas isso tem que ter uma contrapartida em efetividade. Não adianta eu colocar uma pessoa lá que não vá participar da fiscalização. Para isso, é importante o quê? Novamente, aquilo que eu bato desde a primeira aula. Se não houver fiscalização efetiva por parte dos participantes, qualquer mudança da legislativa não vai fazer isso. Quem fiscaliza é o interessado e quem fiscaliza é o interessado através das suas instituições. Associações de participantes, associações de aposentados, sindicatos, federações, eles não servem só para ser instituidor. Eles são também os órgãos fiscalizadores. São eles que congregam os participantes fazendo com que eles cobrem tanto dos diretores eleitos, dos seus conselheiros eleitos, como daqueles que foram nomeados pelo patrocinador. Se você não tem, não institui a história, essa cultura de reivindicação e de fiscalização, dificilmente você consegue chegar em algum lugar. Porque não há nenhuma possibilidade de você ter um sistema sério de fundos de extensão que movimenta no Brasil hoje em torno de 400 bilhões de reais para você não fazer, não ter isso de forma clara, não ter isso de forma definida arraigado na cultura dos seus próprios participantes. Não adianta cruzar os braços e enxergar o fundo de pensão como um prestador de serviço. Eu não posso aplicar o código do consumidor numa relação com o fundo de pensão porque eu sou participante dele, eu não sou cliente. Não adianta estipular essa condição, não adianta eu passar a trabalhar com uma cultura diferente em cima dessa ilusão de que o fundo de pensão é estranho. A alegação, ah, mas o fundo de pensão negou, não, eu como participante tenho a obrigação de dizer que aquele fundo de pensão também é meu. Essa mudança de cultura, essa mudança de mentalidade é que vai fazer com que a administração dos fundos seja cuidadosa. é justamente pelo medo daqueles que o compõem. Sem pensar em mudanças desse tipo, nós não vamos conseguir chegar lá. E a lei 108, as leis complementares 108 e 109, principalmente a 109, criou elementos para que a fiscalização fosse feita. Mas é preciso partir do papel para o elemento prático, para o mundo real. Se vocês entenderam, vamos às dúvidas de vocês. O senhor falou da importância da responsabilização dos gestores, mas qual a principal responsabilidade que a gente assume na aplicação dessas ervas matemáticas de estudos? Eu vou dar um exemplo aqui contando uma história. Há alguns anos, muitos anos atrás, o maior fundo de pensão brasileiro vendeu ações do Banco Itaú no balcão, não foi no prédio, é quando você faz a venda de ações de um a um, você escolhe para quem vai vender. Pouco antes do Itaú, na época, anunciar um dos seus maiores lucros da história. Não dá, precisa dizer que houve um prejuízo enorme, mas o mais espantoso foi a declaração do dirigente, de que ele não era divino para saber que o Itaú ia dar lucro. quer dizer, o mercado inteiro sabia que o Itaú ia anunciar o maior lucro da sua história, mas o diretor financeiro do maior fundo de pensão brasileiro não. Então, são essas coisas que levam a gente a questionar qual a efetividade da punição. Ela existe? Existe. Mas é preciso ser mais grave, é preciso que ela seja menos subjetiva. eu tenho a obrigação de, como gestor de um fundo importante, quando eu sento num cofre que tem bilhões de reais, eu tenho a obrigação de ser responsabilizado por bobagem. Por quê? Porque eu tenho a obrigação de ser bom. Não basta ser honesto, eu tenho que ser honesto e competente. Se eu não for, num dos dois, eu não posso ser dirigente de um cofre dessa magnitude. Então, é preciso começar a pensar no binômio competência-onestidade. E não só na honestidade, não só na competência. Professor, no caso das organizações matemáticas insuficientes para o pagamento de benefícios, quem é o responsável pela cobertura? Pois é, isso é uma questão que é muito importante. A figura do patrocinador e a designação que ele tem como patrocinador não é à toa. Ele é responsável. Quando a gente fala que ele é responsável pelo passivo atuarial, ele é o devedor solidário no cumprimento dessa obrigação. O fundo de pensão não é um elemento autônomo. Até porque você tem que levar em conta que quem é que administra o fundo? Quem nomeia o seu presidente? O patrocinador. Quem nomeia o seu diretor financeiro? O patrocinador. E o participante? E não escolhi o presidente. Não escolhi o diretor financeiro. Durante anos não pude participar do destino da administração do meu fundo? Posso ser penalizado e ter que responder solidariamente com o patrocinador? Não. A tudo que se refere a passivo atuarial, ou seja, aquele necessário para o pagamento de benefícios, ou o empregador ou o patrocinador responde por esse pagamento, no caso da liquidação. Sr. Roberto, você poderia detalhar mais como é a atuação dos fundos de pensão de países envolvidos com alturas baixas que você já comentou durante a aula? Por exemplo, os fundos, existem fundos de pensão que são até donos de jogos de campo de equinos de futebol. Nos países onde eles têm característica de empresa, realmente, os fundos, tem fundos de pensão que têm ações de equinos de futebol. Só que lá, tudo é negócio. A gente está falando nos Estados Unidos porque times são empresas, eles dão lucro, eles dão prejuízo, não é só uma questão de paixão. Tudo que pode dar lucro é fácil, é de investimento por parte deles. Essa é a grande diferença entre o nosso mercado e o deles. Eles não têm medo de ganhar dinheiro. Nós temos, nós temos aquela coisa de, não é só conservadorismo, tem um queijo de hipocrisia também, é feliz saído. então, a cerveja brasileira está na lista da Forbes e faz nota de desmentido, dizendo que a Forbes derrou, ele não tem tudo aquilo. Difícilmente se encontra alguém que assuma que ganhou dinheiro. Isso é uma questão cultural. Nos Estados Unidos, eu orgulho, eles se escapeiam para estar na lista da Forbes. E os fundos de pensão trazem essa característica da população. mas eles dão para ter um cuidado efetivo com o quê? Com a possibilidade de prejuízo. É aí a grande diferença. Eu posso investir num time de futebol, mas não mais do que um percentual do meu patrimônio que não implique em risco e que possa ser compensado por um outro tipo de aplicação. Então, por exemplo, no Brasil nós poderíamos pensar assim, eu posso investir lá fora? Posso. Eu tenho um superávit tão grande, eu posso investir uma parte do meu dinheiro destinado, das minhas reservas destinadas à renda fixa ou à renda variável no exterior, mas um percentual tal em que se eu tiver prejuízo, eu não comprometo a minha reserva. Não é uma coisa de outro mundo esse tipo de operação. Passa a ser complicado quando eu não tenho a responsabilidade sobre o que eu faço. Enquanto eu não responsabilizar os agentes que são os causadores desse prejuízo ou da irresponsabilidade na administração desse prejuízo, eu não vou conseguir ter o sistema cercado e protegido por credibilidade. É aquela história do binômio honestidade, competência. Eu tenho que ter os dois para quem eu coloco como gestor de tanto capital, porque nós não estamos falando de pouca coisa. Quando a gente está falando, mesmo falando de um pouco mais de 20% do PIB, algo que movimenta a 20% do PIB de um país é realmente muita coisa, merece atenção e merece seriedade. Tá? Satisfeitas as dúvidas? Bom, chegamos ao final da nossa quarta aula e se você tiver alguma dúvida dos assuntos tratados aqui, você escreve para nós saberdireito arroba spf.jus.br indicando Roberto Mohamed aula de previdência complementar. E se você quiser assistir os vídeos dos cursos do curso dessa semana, youtube.com barra saberdireito aula. Se você quiser assistir os outros dois programas da série Saber Direito, você entra no YouTube também, youtube.com barra saberdireito responde e youtube.com barra saberdireito debate. Amanhã, a gente encerra as cinco aulas sobre previdência complementar, falando sobre coisas importantes como a retirada do patrocínio no fundo de pensão e a portabilidade das reservas tanto dentro do sistema fechado como do sistema fechado para o sistema aberto. Até amanhã. FALANIA 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 Tchau, tchau.